E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de sair uma atualização com a nova operação do CSGO. Eu já fiz um vídeo pra vocês mostrando as principais skins aqui que foram adicionadas nessa atualização. Eu comprei aqui o meu passe de batalha e eu já vou investir uma grana aqui em caixas. Porque nessa caixa aqui, galera, dá pra dropar uma das facas mais insanas já adicionadas ao CSGO. Estamos falando da novíssima Butterfly Gemadoppler. Que além de vir aí nas fases normais da Gemadoppler, também pode vir Emerald. E essa aqui que vocês estão vendo é provavelmente a primeira Butterfly Emerald retirada aí nessa caixa no mundo inteiro. Acabei de receber o perfil desse cara aqui que tirou essa Butterfly Emerald uma hora depois da atualização ser lançada e veio 0.007. Agora, a parada é a seguinte. A única forma de conseguir essa Butterfly Emerald é abrindo essas caixas aqui da operação e dropando aqui o item especial raro. E essa caixa só dá pra comprar com estrelas. Não dá pra comprar no mercado da Steam. Aqui na loja dá pra gente comprar outras coisas também. Como, por exemplo, gastar 100 estrelas aí pra ter a chance de ganhar essa Glock Doppler Gama. Que também já tem gente conseguindo ela aí Emerald. Fica sensacional. Mas eu acho que não é nem 10% do preço da Butterfly Emerald. Então, eu não vou investir dinheiro aqui em outras coisas. Eu vou só comprar caixas da operação. Eu tô bem animado. Fazia tempo que não tinha uma novidade bacana assim. Então, vamos começar aqui de leves comprando 100 estrelas e abrindo tudo em caixas. Prontinho, galera. Vamos ativar já. E agora começa a nossa aventura. Se esse vídeo pegar mil likes, eu vou fazer mais um vídeo vindo aqui e abrindo caixas. Posso abrir talvez 200 caixas aí da próxima vez. E vamos que vamos, então, começando aí a nossa primeira caixinha, mano. Vai ter que ser de um em um aqui, porque não tem outra forma, tá ligado? Tem que ir comprando caixas aqui de uma em uma. Pronto, comprei 50 caixas aqui dessa operação correnteza. Agora sim vai começar. O foco é tentar conseguir uma faca. São 50 chances. Mas se a gente pegar uma Desert Eagle ou uma AK, são muito boas essas skins. São as skins covers aí dessa caixa. Então, me desejem sorte e vamos que vamos. Começar de 10 em 10 aqui pra eu ter um controle das coisas, tá ligado? Vamos lá, mano. Faz tempo que eu não abro caixinhas aqui de skins no CS. Deixa um like aí, na moral, porque isso aqui é top. Poucas pessoas do Brasil vão estar fazendo isso. E eu espero conseguir algum drop insano aqui. Pelo menos um, mano. Só o que eu peço é um drop bom. Não vai dar não. Cara, imagina se eu pego logo uma faca, tá ligado? De primeira, assim. Quem tá abrindo aqui no começo é quem mais vai ter sorte, mano. Passou uma boa ali. Ai, meu Deus. Se eu não pegar nada, eu confesso que eu vou ficar meio bolado. Mas o que vale é a intenção, tá ligado? Os caras já estão dropando a Alpe Nova já, mano. Tá porra. Olha a velocidade desse povo, mano. Amigo meu, já dropou a Alpe Hidra do Deserto Minimum Air, cara. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu queria muito pegar uma coisa boa pra já ficar feliz, tá ligado? Pra já abrir mais um monte. Talvez vender, sei lá. Mas assim, no começo é sempre porcaria mesmo que vem. Não tem muito o que fazer a respeito disso. Eu gostei bastante dessa caixinha, mano. Essa logo tá legal ali do tubarão e tal. Só que eu não gostei muito dos drops. Deixa eu falar bem real, a maioria das skins é porcaria. Não tem muitas skins boas aqui. A maioria é fraquinha, tá ligado? Tipo, até são bonitas e tal, mas bem fraquinhas. Só que a coleção de facas tá sensacional, mano. Várias facas novas aí vindo com Gema Doppler, tá ligado? E se cair Emerald, é praticamente a primeira Emerald do mundo. Qualquer faca que vier Emerald em dropar nesse comecinho vai tá ganhando uma grana boa. Eu tenho certeza. Vamos lá, mais 20 caixas. As 10 primeiras não deu nada bom, mas a gente só precisa de uma caixa certa. Dropar uma coisa boa, que a gente vai ficar safe. Opa! Começou! Começou! Float ruim. Beleza, pelo menos é uma skin rosa. Primeiro skin, entre aspas, boa, que a gente pegou dessa caixa. Eu tô curioso pra saber quais skins vão valorizar mais. Obviamente que isso aqui vai mexer bastante no mercado. Muitas skins vão mudar de preço. Eu quero logo saber quanto vai custar a Butterfly Emerald. Eu chuto que uma Butterfly Emerald Factor New vai começar aí uns 60 ou 70 mil reais. Eu acho que não vai ser menos do que isso. Principalmente por ser uma novidade, né, mano? Acabou de lançar. Há muitos anos a galera tava esperando a Butterfly Emerald ser lançada. Eu não sei se em 50 caixas a gente vai conseguir. Teve um cara que já dropou, um gringo aí, que acho que abriu 10 ou 20 caixas. E dropou uma Butterfly Emerald. Foi a primeira do mundo. A .007, pelo menos até onde eu sei, foi a primeira do mundo. Eu tô feliz se eu tiver a segunda, mano. Não precisa ser 0.00 também, não. 0.01, 0.02 já tá bom demais, já tô feliz. Então vamos em busca, clã. Vamos em busca. Se você não deixou o seu like, deixa aí pra fortalecer. E se com 50 caixas eu não conseguir essa Butterfly Emerald, eu acho que eu vou vir aqui e gastar dinheiro pra abrir 100 caixas. Vai dar mais de 1.500 reais pra abrir 100 caixas dessa. Então seria um investimento muito alto. Mas é aquela coisa, se vier um item que custe mais de 2.000 reais, eu já estaria no Profit, né? E várias skins aí acabaram de ser lançadas, então dá pra gente vender ainda por um preço bem alto, que ainda não caíram de preço. Mas no geral, tá difícil, clã. Tá difícil. Já foi metade das caixinhas. Pelos meus cálculos aqui, acho que a gente já abriu umas 25. Mais 25 pra gente terminar. E por enquanto não veio nada, nem vermelho. Meu melhor item foi um item rosa. Uh, queria aquela Scout, mano. Tava bem bonito aquela Scoutzinha. Mas eu acho que o item que eu mais quero aqui dessa caixa, tirando faca, obviamente, é a Desert Eagle. Essa Desert Eagle, ela tá bem interessante. Essa daqui, ó. Ocean Drive. Vou fazer umas aberturas mais rápidas aqui. Eu já vou só clicar aqui e já vou voltar pro inventário. Vamos terminar aqui essas últimas chaves e comprar mais 20. Será na última? Na última? Na. Beleza, clã. Comprei mais 20 chaves. Agora é pra finalizar. Tudo ou nada, mano. 20 drops. Uma chance de ficar rico. Claro que eu posso também dar uma analisada aí, fazer um contrato de troca. Não um, né? Mas vários contratos de troca tentando pegar um dos itens vermelhos aqui dessa caixa. O que seria interessante a gente fazer. Mas a princípio eu não quero pegar nenhum item da caixa. Eu quero, na verdade, pegar uma faca. Não tô muito afim pra nenhuma dessas skins de arma dessa nova operação. Tô fazendo, inclusive, lá no meu Twitter um sorteio de um passe, tá? Então corram lá e participem. É uma chance de você ganhar esse passe de 80 reais de graça. Vou deixar o link aí no comentário fixado. E vamos que vamos que nós estamos chegando no fim, hein, guys? Se vier alguma coisa boa vai ser no fim. É assim que eu gosto. Confia. Até agora, pelos meus cálculos, a gente gastou quase mil reais. Eu acho que não deu nem 100 reais em skins. Eu tô sorrindo, mas na verdade eu não tô muito feliz não, mano. Opa! Mi 4zinha. Eu achei que ia ser bem melhor. Pô! Cara, a quantidade de item azul que vem aqui. Na moral, é um roubo, cara. É um roubo. O negócio mesmo é site de caixa. Eu tô achando que isso aqui não é pra mim não, mano. Só que depois que a gente abre umas 50, aí a Valve já começa a dar aquela liberada. É verdade. Vamos ver se agora vem, tá ligado? A gente já deu aquela esquentada, aquela aquecida. Se vier, vai vir agora. Últimas caixas. Eu desejo sorte, vai. Pelo menos dropa alguma coisa aí pra eu não sair no zero. Quer dizer, às vezes não. Vamos que vamos, pessoal. Eu acho que eu tô nas últimas 5 caixas. Nossa, mano. Pode não. Nossa, mano. Passou a desertigo, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Passou do lado, cara. Eu queria aquela de golzinha. Ela tá tão bonita, velho. Não acredito. Vocês viram, né, mano? Não tô ficando louco, não, né? Bom, se não caiu, pode ser um sinal que é pra eu continuar abrindo caixas aí. Quem sabe não cai. Ou então tentar fazer também um contrato pra chegar naquela desertigo. Eu tenho bastante skin, mano. Dá pra agilizar um contrato aqui. Quem sabe num próximo vídeo. Se vocês quiserem, comenta aí. Loguinho, faz um contrato de troca. Tenta pegar a skin mais top da caixa e eu posso tentar. Mas é isso. Essa daqui é a nossa última caixinha. Ai, ai. Eu ainda não vou cantar derrota porque tem ela. Vamos dar uma olhada. Ah, não, mano. Hoje não. Duas vezes. Duas vezes que passou aí os itens que eu tava afim e não peguei. Mas é, galera. No geral, é bem difícil de ganhar alguma coisa decente. A gente pode comprar mais estrelas num próximo vídeo. E, por exemplo, investir em outra caixa de coleção. Tentar pegar, talvez, essa Glock Emerald. Ou tentar abrir aqui essa Alpe Hidra do Deserto, que também é bem interessante. Fiquem atentos aí no canal que vai ter muito vídeo sobre essa atualização. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou! Falou!